Muito feliz, sou muito grato, estou muito orgulhoso do que nós conseguimos e também agradecer o carinho de todos que está sendo aqui com nós jogadores do Frontal e conseguimos esse objetivo Muito feliz, né, conquistar esses objetivos Eu sei que sempre eu falo que é o time, mas não tem como eu não falar nesse momento Se eu fosse pelo time, as assistências, tudo, os passos que me deram, eu não estaria aqui hoje recebendo esses prêmios E agora eu vou dar o nosso melhor, conseguimos a J-League, agora vamos começar a treinar e se preparar para o jogo do oita E dar o nosso melhor para poder passar e se Deus quiser conseguir ser campeão Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 初のベスト11受賞おめでとうございます 振り返ってみていかがでしたか そうですね 1年間共に戦ってきたチームメイトや 切磋琢磨してきた他のチームの選手だったり そういった選手に選んでいただいたのは非常に嬉しく思います クラブスタッフにこっそり言われたんですけど その時はありがとうございますみたいな感じだったんですけど 内心めちゃくちゃ嬉しかったです 今後に向けて意気込みをお願いします やっぱり優勝をいただいたのも日頃サポートしてくれている方々に 感謝しないといけないなって改めて感じたので そういった方々に感謝を表現するのはプレーでもあると思うので 楽しんでいる姿を見てほしいなと思います おめでとうございます おめでとうございます おめでとうございます